Ah, molecada, pera aí pessoal, eu tenho que jogar tudo aqui pro segundo monitor, dar um full screen, vai selecionar a janela do jogo pra gente começar, deixa eu ver se o volume tá certo aqui, né, muito bem, sempre dá uma trabalheira porque, bem, como vocês já puderam ver pelo nome da série, Mega Man mais um, mais um, ou melhor, Mega Man um mais um mais um, já entenderam qual que é o lance, né, vamos jogar uma fase de cada vez, o volume aumentou, né, por causa do emulador aqui, quando tá em segundo plano ele fica mais baixo, vamos jogar uma fase de cada vez, um chefe por vídeo, só que nas três versões do Mega Man um que eu tenho acesso aqui, que é a do Nintendinho, é a primeira vez que eu pego o emulador de Nintendinho, é do Mega Drive, que vocês já tinham falado pra eu jogar há muito tempo atrás, né, vamos até abrir logo a fase, esse emulador do Nintendinho, ele é meio difícil pra você configurar o controle dele, cara, ele fica tentando mapear automaticamente e coloca os botões tudo errado, mas beleza, eu apanhei, mas consegui configurar, é a minha versão de Mega Drive e a versão do PSP, né, a versão do PSP, a gente não vai jogar o modo, o modo, as fases novas, né, nós vamos jogar o Classic Mode, caramba! É, que que, amigo, o que vocês estavam esperando, né, que acontecesse? Primeira vez que eu tô trazendo o Mega Man clássico pro canal, cara, se preparem que vai ter morte aqui, que vocês vão fechar o vídeo, tanto que eu vou morrer, velho, essas bolinhas aqui, elas são só um multiplicador de pontos, né, que pena, passei tantos anos achando que essas bolinhas aí fossem algum tipo de Mega Man, eu tô jogando digital, como é que eu apertei pra frente e tal, como é que eu apertei pra frente e você caiu, cara, não começa, não começa, não começa, ui, 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 olha, o de cima lá você é, olha, caramba, olha o recuo, Ah! Ah! Oh! Será que eu chego vivo no primeiro chefe? Cara, tô precisando urgentemente de energia. Ó, vocês viram que pelo tempo que esses dois atiram, é, o terceiro tiro dos dois vai na mesma direção, vocês perceberam? Tá brincando ali o contador de pontos, impressionou-me, hein? Olha só, não! Beleza. Pera, eu tô precisando de item de recuperação de energia aqui, tem um que vai estar ali na frente, né? Não sei se eu vou chegar vivo pra pegar ele. Peraí, peraí! Esses blocos aí são aqueles que você pode agarrar com a habilidade do Gutsman, né? Tem gente que diz que tem que vir no Gutsman primeiro. Pessoal, vamos virar bolinha mesmo, né? É meio difícil conseguir uma... Uma... Um recuperador de energia nesse jogo. Eu tô vendo que esse emulador é fiel mesmo, hein? Ele é fiel até o slowdown. Que o Nintendo fazia. Você vê que o Mega Man 1 tem o gráfico mais fraco que o dos outros, né? Só que o desempenho dele roda muito pior. É assim mesmo, qualquer vídeo que vocês pegarem de alguém jogando no próprio console, vai ter esses slowdowns aí. Talvez tem até mais slowdown do que aqui no emulador. Esse aqui... Esse aqui você tem que estar querendo acertar os tiros dele mesmo. Tem o ângulo aqui, qualquer erro, você tromba nele. Não! Olha a marcação. Beleza. Vai vir um aqui do meu lado. Esse aqui é o recuperador de energia pra arma, né? Dá pra acertar um tiro no outro ali? Dá. Dá bem que não tem colisão. Vocês vão ver que tem uma diferença bem grande nesse quesito na versão do PSP. A versão do PSP tem... Não dá nem pra... Não dá nem pra pegar o item. Caso ele virasse o item de cura, não teria como pegar. A versão do PSP, os inimigos acabam se ferrando, porque a colisão atrapalha eles. Pelo menos, né? Pelo menos é qualidade de vida, como o pessoal chama, né? Olha a palhaçada. A cara desse robô é que eu não aguento, cara. Parece que ele já tá rindo de zoeira, não tem? Eu vou ferrar você. Eu vou te ferrar. É oito bits, rapaz. Oito bits não tem perdão. Ah, se eu for... Olha! Ah! A energia voltou! Como você não sabia? Ah, mas os inimigos me pegam. Mas eu acho que dá lucro, hein? Eu acho que dá lucro... Ih, eles renderizam. Oh, isso aqui é lucro, rapaz. Eu não sabia, não. Nunca tinha visto alguém subir por aqui. Olha só! Eles... Ah, mas pera aí. Você tem que subir da maneira certa. Não! Sobe, sobe, sobe. Eu acho que você tem que aproveitar a transparência. Ah, não, Mega Man. Olha! Tudo bem, eu tomei dano demais. Mas a gente vai pegando o jeito. Não vai dar tempo na primeira, né? Deixa ele trombar. Sobe, 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 sobe. Ainda vai ter... Ainda vai ter um pouquinho de... Frame de invencibilidade. É, recuperamos quase toda a vida. Vambora. Rapaz, essa eu não sabia. Acabei de descobrir. Primeira vez que eu estou jogando o jogo. Primeira vez que eu estou jogando o jogo e já descubro... Já descubro o esqueminha do jogo. Ha, ha. Quase que eu fui para o buraco pegar esse item. Cara, esse robô é ridículo. Caramba, ele nem virou uma energia. Ah, virou pelo menos? É, mas... É. Que bom. Hein? Ah, eu esbarrei aqui no controle. O touch do controle de... O touch do controle de PS4. Enche, viu? Eu queria desligar essa função dele de... De ficar pegando o mouse do Windows. Você vê que quando o emulador fica em segundo plano... Você... Ele... O volume desce, né? O volume dele diminui. Vai demorar um pouco para eu conseguir matar esse bicho aqui. Ai, pelo menos um virar essa energia. Cara, na versão de Mega Drive, acho que eu consegui fazer esse bicho virar energia rapidinho. Mas aqui no Nintendinho... Caramba, como é que eu acertei um tiro nele? Foi ele recolhido. Um tiro de muita sorte. Ih, vamos morrer para o chefe. É, não tem como recuperar energia. Apesar de que dá para você empurrar o Gut... O Cutman aqui nessa versão do jogo. Você pode enganar ele, né? Ah! Essa versão dele aqui é tranquila. A versão do Mega Drive é que é um inferno, cara. E por falar na versão do Mega Drive, né? Vamos para essa versão agora. Vamos voltar para o mapa. Olha o jogo carregando, rapaz. Que demora. Tá louco. Dá um segundinho, pessoal. Muito bem. Agora que... Mesmo esquema. Deixa eu mandar um... O screen aqui. Prioridade... Pera aí. Precisa de prioridade? Vou colocar, né? Pera... As musiquinhas do... Sãozinhos do Mega Drive. Se vocês repararem... Todas as... A maioria dos jogos de Mega Drive... Usam o mesmo banco de dados sonoros... Que a própria Sega criou, cara. Parece que o pessoal não foi capaz de criar um... Um banco de dados próprios sonoro. Então... Você reconhece que são os efeitos sonoros do Sonic, cara. Ih, rapaz. Alguém apagou a energia aí. Alguém apagou a luz. Opa! Vários olhos diferentes aparecendo. Nossa Senhora! Isso aqui, na verdade, é só a tela de intro, né? Do Rockman Mega World. Que é a versão japonesa do... Do Mega Man The Willy Wars. Eu peguei a versão japonesa logo. A gente não tá nem um pouco preocupado com a história, né? Essa versão aqui roda 60 FPS. Opa! Não selecionei o emulador? Agora sim. Game Start, Option... Deixa eu ver as opções aqui, o que que tem? Configuração de controle... Ah, tem configuração de tela? Ih, rapaz. Agora ele já era. Bem, esse jogo aqui não dá pra negar que ele é bem avançado pro Mega Drive. Ele tem sistema de save, cara. Esse aqui já é um save feito, né? Vamos usar o save 3 aqui. Aí você escolhe qual slot você quer. Aperta pra direita e esquerda pra selecionar o jogo. Nós vamos fazer essa série aqui, pessoal, apenas pro Mega Man 1, tá? Futuramente, quando eu for fazer o Mega Man 2 e o Mega Man 3, aí a gente traz só a versão do Mega Drive mesmo. Porque elas estão superiores, né? Aí o Mega Man 4, 5 e 6 a gente pega do Nintendinho. Ah, não. Sei que exista algum remake desses jogos e alguma plataforma louca aí que eu não conheço. Também, load file e arquivo 3. Muito bem. Onde que é essa música mesmo, cara? É do 2 ou do 3 essa musiquinha? Não tô lembrado agora. Oh, essa... Vocês misturaram as músicas loucamente aqui, hein? Olha a tela de seleção, rapaz. Oh, é o seguinte. Gente, o jogo... O emulador diz que tá 60 quadros. Ele diz que tá 60 quadros. Mas eu acho a fluidez desse jogo aqui malucaça, velho. É, graficamente não tem nem como comparar, né? Olha isso, velho. Os sons. Você joga Mega Man 7 do Super Nintendo e quando você vai jogar esse aqui no Mega Drive, você... Chora, né, velho? Não é de felicidade, não. Mas quem jogou do Nintendinho e passou pra essa versão, aí sim, né? Cara, parece que tem... Tem menos quadros de animação que a versão do Nintendinho, cara. Estranho. Oi! É possível que o Mega Drive não consegue mais quadros de animação. E por que será que a versão europeia roda a menos quadros, velho? Será que é só por causa do sistema de cor da TV? Bem, a versão do Nintendinho em esse cenário aqui, ele é aberto, né? Agora você já vê que a gente tá dentro de um lugar fechado. Com umas janelas muito grandes, né? Eu tô vendo que os inimigos dessa versão aqui estão virando energia com mais facilidade, né? Isso é bom, isso é bom. Tô reclamando, não. Ai! Como é que eu me preparei e ainda tomei dano, cara? Ih, rapaz, esse safado aí que acabou de me acertar. Ele... Até na versão mais recente, mais nova, mais moderna do jogo. Não! Ah... Tá bom. É difícil escapar disso aí, você tem que voltar pra... Você tem que voltar, né? Oi! Oi, 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 oi! Bem, os inimigos estão virando energia com uma facilidade muito grande nessa versão. Pra onde que ele vai? Ah, tá. Eu tô achando que essa versão do Mega Drive vai ser a mais difícil, hein? Caramba, Mega Man! Eu... Eu... Eu apanhei muito mais do... Do Cutman dessa versão do que dos outros. Ah, tá bem, vai pra lá. Nossa, os inimigos... Oi! É. Você pode roubar mais se você quiser, mas... Não adianta muito virar energia depois, hein? Todo... Olha, eu não consigo precisão na hora do tiro, cara. Caramba! Ah, consegui. Agora é só esperar o bicho me voltar. E ver se eu vi escada logo... Nossa, eu não tenho precisão nos tiros dessa versão do jogo aqui? É assim mesmo? Algum de vocês... Confirma pra mim que... Essa versão do Mega Drive aqui, os comandos são mesmo mal. Como é que você... Como é que tem Slow Down, cara? Mais um... E aí, corre! Tá, vamos lá nesse lugar de novo. Espero que eles não respawnem nessa versão. Beleza. Beleza. Olha, eu podia ter caído direto. Hum. Os espinhos estariam só aqui na parte final. Ah, que ele dá um pulão a mais. Ah, essa versão aqui veio com qualidade de vida, rapaz. E o nego reclamando de qualidade de vida hoje. Jogos de Nintendinho portados pro Mega Drive já tinham facilitações, né? É porque tem certos momentos que não tem como escapar, cara. É, de novo. Oh, ele desce mais rápido. Ah, outra facilitação, né? O vídeo demorava um tempão pra... Pra levantar. Cara, vamos lá. Vamos lá que eu... Essa aqui vai ser a luta mais difícil, cara. Esse Gutsman aqui... Fora o slowdown inacreditável dessa versão. Ai! Ainda bem que você pode empurrar ele um pouco. Oh! Olha o canalha! Acertou um tiro no meu pé. Não! Tá vendo que ele tem muito mais HP, né? Não! Quase que eu tomei um tiro no pé de novo. O que ele tá fazendo? Não! Ai! Não! Caramba, eu falei que... O Gutsman... O Cutman do Mega Drive é muito mais difícil, cara. Eu não entendi. O que é isso, cara? É. Ele tá mais tranquilo. Tá louco? Começa a dar slowdown. Acontece tudo pra te matar, cara. Você tem que enganar ele, né? Dá pra enganar ele. E você tem que enganar. Não! 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 Olha! Nossa! Ele soltou na diagonal. Ah! Ah! Mega Man! Inverte! Tudo bem! O desempenho da máquina não tá ajudando nada. Olha ele, cara! Palhaço! Para de fazer esses super pulos, rapaz. Olha! Tô me empatado. Não! Tiro no pé pra... Pra me vingar. Isso! O que é isso, mano? Ah! 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 Quem diria que a versão do Mega Drive seria pior que a do NES, cara? Você vê que na versão do NES, o... O Cutman perde muita vida. A gente mata ele em segundos, cara. No tiro. Aqui não. Tá doido. Ah! Salvar o jogo? David? Sim, por favor. Muito bem. Agora, vamos pra versão que... Pelo menos eu acho que vai ser a mais tranquila, né? Dá um segundinho aí, pessoal. Muito bem. E agora vamos pra terceira versão do jogo. A versão de PSP. Mega Man Power Up. Ih, acabamos de passar por aí, rapaz. Pode cortar. Mega Man Power Up. Mega Man Power Up. De PSP. Já jogamos com o Proton. Já jogamos com a Roll. Mas, finalmente, vamos jogar com o Mega Man. Nós podemos jogar o Power Up Style. Ou Mega Man Old Style. Claro que nós vamos pro Old. Não tem nem fase de apresentação, ó. E o efeito... A música e os efeitos ficam iguais ao clássico. Sem dizer que nós não temos os dois chefes novos, né? O Time Man e o Oil Man. O Oil Man não devia ter em jogo nenhum. Aquele tarado, velho. Vocês lembram o que ele fala pra Roll, né? Não precisa nem lembrar. Então, vamos lá. Tá dando... Tá dando uns probleminhas no... Nessa musiquinha clássica aí. O arquivo tá meio falho. Tá, a diferença de você jogar o... O Old Style é que... As fases são construídas no estilo próximo do jogo original. Mas, como eu tinha falado pra vocês... Olha lá. Os inimigos batem no cenário. Então, olha lá. Ah, é a minha vingança, hein? Tenta me pegar aí, campeão. Nossa, sem dizer que o bicho é lento, hein? O bicho é muito mais lento, nem comprado. Cara, ó. Tô tentando subir, ó. Sério? Que não dá? Os tiros são mais lentos. Sobe? Caramba, se ele ficar batendo muito na parede, ele morre. Eu só vou descobrir isso agora também. Oi. Isso aqui seria o Easy, né, cara? Quando você joga o... Quando você joga o estilo novo desse jogo... Você pode escolher o nível de dificuldade, né? A gente colocou no Old Style. Era... Era pra dificuldade estar um pouquinho... Um pouquinho maior que isso, né? Olha o que eu falei pra vocês, ó. O tiro inferior desse robô. Não dá pra escapar com o que vem pelo corredorzinho. Aqui voltamos a... Voltamos a... A dificuldade pra conseguir itens de cura, hein? E tem um mosquito voando na minha cara aqui, tá enchendo, velho. O mosquito tá pairando no meu braço e tal. O mosquito realmente tá querendo me incomodar. Nunca vai ganhar daquele mosquito que me incomodou no Mega Man X4 mesmo. Aquilo ali foi um absurdo. Pelo menos aqui eu tenho a precisão de tiro de novo. A versão do Mega Drive eu já tô vendo, cara. Vai ser a pior. Vai ser a pior. E eu vou ter que depois jogar o Mega Man 2 e o 3, aquela versão ali. Nossa senhora. Ui. Ah, beleza. Aqui você vê que o tubo de energia pra recuperar a vida... É realmente uma lâmpada, né? É uma lâmpadazinha. Opa, deixa eu ver se eu consigo ir a posição. Parece que eu tô um pouquinho pra frente, mas... Não tá dando colisão com o inimigo também. Não! Vai ter uma energia lá na frente, eu tô contando com ela. Tá, a gente vai perder muito tempo aqui. Lugares que não dá pra pegar os itens. Beleza. Vocês aqui tomam 10 vezes mais fácil de derrotar o do Nintendinho difícil do Mega Drive. É inacreditável, né? Olha, os tiros em câmera lenta. Mano, aí vocês facilitam demais. Ah, não sei que dá pra pegar o item ali, mas... Ah, aqui tem que também dar o pulão. É o mesmo pulão, né? Oh, virou um tubão de energia. Agora que eu não preciso... Muito bem. Cara, por que que esse cenário aí no fundo tinha que ser uma arte de resolução tão baixa? Vocês lembram que no Mega Man X do PSP... A arte, no fundo, quando não é 3D, é uma arte que tem a resolução igual do console. Ah, aqui você só acerta ele quando ele abaixa. E ele demora um pouquinho pra sair. Aqui no... Aqui nesse Mega Man Powered Up que foi feito depois do Mega Man X, hein? Eles fizeram uma arte que é de resolução muito mais baixa, cara. Vamos lá. Time's Up! Time's Up não, né? É outro chefe. Oi? Tá, aqui você pula mais do que o normal. Aqui você só se desloca pulando, né? Nossa, nem compara. Nem compara. A versão do Mega Drive é infernal, velho. O HP do bicho parece que é muito maior. Slowdown... Cara, eu sempre fiquei em dúvida. Pra que o desenvolvedor quer colocar gráfico bonito se o videogame não aguenta, cara? Faz igual os jogos que fazem pro Nintendo Switch. Capa? Capa, mas faz rodar bem. Tipo, o Crash Team Race do Sweetão, ele roda com gráfico muito pior. Só que ele roda 30 FPS cravado, igual a versão de PS4, né? Então, fizeram as capadas ali, mas não perdeu o desempenho. Até porque é um jogo de corrida, né? Se perdesse o desempenho é uma vergonha. Mas beleza. Deixa eu ver se eu consigo trazer o OBS aqui pra ser o primeiro monitor. Esse emulador aqui não me encrenca, não. Ah! Essa foi só a primeira parte, pessoal. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueçam de passar na minha fanpage Desenhos do Catinho. O link tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.